E voltamos a falar sobre o Dialoga Brasil, que hoje está em Portaleza, no Ceará. E olha, a plataforma online já tem cinco temas prioritários. A gente pode ver aqui, ó, saúde, segurança pública, educação, redução da pobreza e cultura. Sendo que cultura foi o último a entrar no ar. Ele foi incluído durante o diálogo lá em Salvador, na Bahia. Vamos ver os temas. Agenda século XXI, novo jeito de ver e fazer cultura. Cultura Viva, reconhecimento e fortalecimento da mobilização das comunidades que fazem cultura no Brasil. Brasil de todas as telas, apoio ao visual brasileiro, ampliação da produção, difusão e do acesso. Cultura e educação. O Vale Cultura também, que é um programa bastante conhecido nas empresas. Mais acesso à cultura para trabalhadores e trabalhadoras. Parque Cidades Históricas, que é a preservação do patrimônio e qualidade de vida para os cidadãos. Esse último aqui, Política Nacional das Artes, valorização da arte, da cultura, em suas múltiplas possibilidades. E olha só, para participar está fácil, né? Cada um tem um link, você participa, conhece o programa. E sobre esse tema, cultura, lá na plateia de Fortaleza já surgiram questões para o ministro Juca Ferreira. A gestora cultural, Ana Vanesca, fez sua proposta. Associação dos pontos de cultura aos programas sociais do governo, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, Pacto contra a Redução dos Homicídios, Pacto para a Redução dos Homicídios. E isso amparado, inclusive, numa experiência como foi a revitalização do Parque São Bartolomeu. As políticas, todas elas e os programas, adquirem muito mais eficiência se eles se articulam com outras políticas e outros programas. Os pontos de cultura têm gerado uma revitalização dessas iniciativas culturais, fortalecido o protagonismo cultural dessas organizações, desenvolvido o sentimento de pertencimento a um corpo maior, que é a nação, de todas essas comunidades que produzem cultura, através desses seus grupos culturais. Mas é preciso articular com outros programas para que a gente possa, de fato, dar uma contribuição muito maior. Eu acredito que a cultura tem um papel importante em praticamente todos os aspectos do desenvolvimento do país. O desenvolvimento econômico pode ter, na economia da cultura, uma das principais possibilidades de diversificação da nossa economia. O combate à violência terá na cultura nos principais instrumentos. O desenvolvimento social pode ter um aliado importante, tanto urbano quanto rural. Então, hoje, essa articulação que está se buscando das políticas do governo, que perpassa vários ministérios, é importantíssimo para que a gente consiga. Então, a pergunta também faz sentido. E o que está me chamando a atenção é que as perguntas vão todas na direção de que a gente, no novo ciclo de desenvolvimento que deve começar rapidamente, a gente tenha um aprimoramento do que nós começamos e que já estamos fazendo, para que a gente adquira uma velocidade e uma profundidade muito maior e uma qualidade muito maior na ação governamental. E só uma correção. Esse bate-papo do ministro Juca Ferreira, do ministro da Cultura, foi em Salvador, na Bahia. Agora, a gente volta a falar de Fortaleza, onde vai ser o Dialoga hoje. A repórter Thaísa Dias, me ouve para a Thaísa. Thaísa Dias está lá, vai dar mais informações para a gente, né Thaísa? É sim, Isabela, eu estou aqui. Está quase começando. A presidenta Dilma Rousseff já está chegando. E, nesse momento, os participantes estão tendo orientações sobre como usar a plataforma do Dialoga Brasil. São cinco temas que já estão lá com programas que podem receber sugestões. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Tem 20 projetos lá recebendo sugestões nesse momento e você pode entrar, se cadastrar. O cadastro é super simples. Você entra lá e já pode fazer a sua proposta ou votar nas propostas que já estão lá, né? Fazer as suas votações das propostas que já estão lá. A presidenta já está chegando, daqui a pouquinho começa o encontro e a expectativa das pessoas que estão aqui é muito grande. O auditório aqui do Centro de Eventos do Ceará está lotado e estima-se que 1.200 pessoas estejam aqui. Elas são representantes de movimentos sociais, líderes comunitárias e outras entidades da sociedade civil. Está todo mundo aqui esperando e já já começa. É com você, Isabela. Está certo, Thaísa. Bom trabalho para você aí. E daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o Dialoga Brasil em Fortaleza. Voltamos já. Tchau.